Galera já pronta aqui para começar, esse aqui é um nóinha. É eu mesmo hein? Olha aqui ó, deixa registrado que é sacanagem do Thiagão viu? Thiagão Estoureiro, conhece? E aí beleza? Valeu, vamos lá. Firme? Boa. Aqui ó, nosso professor de parapente. Vamos lá? Vamos começar com tudo. Esse aqui ó, esse é macaco velho. Valeu. Temos uma esposa hoje aqui também. É, com certeza. Essa é a verdadeira dona onça né? É verdade. Eu não ia ficar de fora não. Tá certo, tá certo. Vamos lá, vamos lá. Cuidado a largada galera, vamos sair aqui primeiro dia. Hoje quem puxa é o Zé, o bravo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uh, primeiro trilhinha. A galera já sentiu como é que é a areia. Alguns pouquinho mais de dificuldade, outros nem tanto. É isso aí, começou a secar a moto expedition. Bora, bora ver como é que eles vão passar aqui. Vamos lá. 1,2,3,3. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí, tá bem, tá bem? Caramba Tá bem? E a famosa duna do RN, há um mês atrás terminou a prova do RNB500 e agora vem a nossa expedição aí, olha o Zé puxando Fecho, como é que tá aí a adaptação para a areia? Tá show de bola, tá maravilha, só o braço que não tá ajudando muito, mudou o discurso? Agora também é dor, pô, top hein cara, 10, show, legal, sensacional, maravilhoso E hoje, dia dos pais hoje, presente maravilhoso pra nós aí, puta, bem lembrado, dia dos pais, domingão, estamos aqui na Praia do Marco Teoricamente hoje o Brasil foi descoberto e domingo melhor que esse possível, né, dia dos pais, aí ó, galera já na aguinha de coco Oi ó, Marcos, Puxa e todos, nosso Puxa, Inditec Tchau 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 Mais um surfizão aí e bora pras dunas, partiu dunas A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, senhores, como é que tá? Gostoso, cara. Bom, né? Mais travadinho. Travadinha. Bastante curva. Tá gostosinho, né? Tá da hora. Vai que é o bravo. Uma galera acelerando forte. Chegamos aqui na turla de zumbi. Aqui é a sessão de duna do segundo dia. Tem umas dunas bem altas, bem legais. E deu uma chovidinha à noite, então tá perfeito o chão hoje pra andar. Tá bem gostoso. E bora lá se divertir. Tchau. 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 Começando o dia galera, aqui retornou novamente do viagem, vamos começar o dia, temos um piloto aqui, outro aqui vamos, outro aqui, dois mais aqui, nós três estamos por debaixo, vamos O galo, o galo acorda cinco horas voltinho, cinco ou seis? Depende do lugar do estado, procura um lugar alto, se posicione Depois de uma trilha fechada, tem que aguentar o galinho, o galinho, o braço está aqui, eu falo O galinho, o galinho E aí de São Paulo, Pedro, Felipe, Voltinho, Rubinho, Jack, vocês aceleram demais galera, passaram aqui ó, falei pra olhar o visual, passaram igual a bala, olha só que legal, ó, olha que lugar bonito Tirado Você cai Olha galera, onde vamos entrar agora? Olha onde vamos entrar? Estamos todos juntos aqui? Não, estamos todos juntos, olha onde vamos entrar galera Te diga papá, te diga Olha onde vamos entrar Olha onde vamos entrar agora? Olha onde vamos entrar agora? Choc de mais Oh, se liga Oh, se liga Olha onde vamos entrar Olha onde vamos entrar Olha onde vamos entrar Então você relaxa Tão um pouco 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 Bora, galera! É isso aí, a lato! Parabéns! 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 Boa, meu amigo! Estamos juntos, papá! Boa, irmãos! Sejam unidos! Boa! Muito obrigado! Boa! 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 Boa, papá! Boa! Valeu, mano! Boa! 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 Boa!